Música 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 Sim, Rick Com cara de choro Que os pequeninos Lá estão com a gente Música 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 Estamos aqui, já andamos nessa esteira quantas vezes Estamos aqui no terminal novo Música Terminal 3 A gente vai embarcar agora Música 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 Bom, esse aqui é o nosso quarto Aqui é o banheiro que a gente até usou Porque faz tempo que a gente chegou até encontrar aqui o endereço Tem a toalha Tem aqui as toalhinhas Estava Tem aqui o produtinho Shampoo Sabonete Shampoo Sabonete Esse aqui Esse aqui é o quarto Ali é o closet Aqui tem o frigobar Tô guardando uma coisa que a gente não vai usar Que é a blusa É... Já... Como que fala? É o negócio de esquentar Esqueci o nome de esquentar a água Aí tem uma cômoda Ó... Grandinha até TV Tem um espelhinho Aí eles deixaram aqui pra gente uma... Um... Um... Uns dizer Dois bombonzinhos aqui da Lindt e duas águas Isso aí Vocês viram também do... Coisa ali? Tá filmando aí? Tô Ó... O closet é pequenininho, ó... Tem essa porta aqui que dá direto na piscina É... Que eu acho que quando não tá alugado aqui o pessoal da piscina usa esse banheiro É da piscina Desculpa Então a gente alugou um quarto aqui na casa da Mari Depois eu deixo as informações pra vocês Bom dia, pessoal Essa casa meia laranjinha aqui, meia amarela É a casa que a gente tá ficando Né... Ontem a gente chegou muito cansado, não deu pra gravar muito Mas essa aqui é a casa que a gente tá ficando Que é a casa da Mari É com isso Aqui, ó... Essa rua aqui tá tudo construindo, ó... Tá pura obra aqui Depois a gente mostra a casa... Depois a gente mostra a casa por dentro, tudo certinho Aqui ontem a gente chegou lá muito tarde Muito cansado Fomos comer no McDonald's meia-noite A gente tava morrendo de fome E... Depois a gente dá mais detalhes Mostra essa casa aí Então a gente ir embora provavelmente já vai estar pronto É um condomínio novo, então tem muita coisa construindo Esse condomínio aqui é o Sol Terra É... É... Então ainda tem mais área aqui pra crescer Bastante coisa pra construir É... 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 Aqui deve ser o Clube House Tem parque de revistas Aqui já está tudo feitinho, já as caixas prontas Vire direita na ponte, direita aí